Tá e tentar abrir pro ataque, invade, bem marcado pelo segundo árbitro. Vai sacar a Fernanda Isis. Carcasses, Dani Lins, com uma das mãos levantou. A bola vai voltar pra quadra do Osasco, Ivina. Dani Lins, vem do fundo, Carcasses. Grande defesa da Fernanda Isis. Passou a bola Rosa Maria, Dani Lins. A melícia bem marcada. Funciona o bloqueio do Pinheiros. Duas grandes defesas no primeiro ataque. Nessa bola complicada. E depois, nessa bomba da Carcasses. E aí, o bloqueio.